Oi gente, ó, se Noca usa joia, Noca usa essa joia, linda, maravilhosa, olha que belezinha Noca comprou hoje esse brinquinho pra Noca, Noca vai colocar aqui ó, ó que belezinha Olha que coça mais linda do mundo, meu brinquinho, peraí, calma que a Noca põe Comprei de um orquidário, do ZDZ, essa belezinha que Noca não pode ver Noca não pode ver, uma coisa mais linda dessa Este é meu piercing, este é meu brinco, este é a minha joia Noca, como Noca é show de bola, na compra Noca levou este brindinho Porque Noca comprou essa mega maravilha aqui Perfume, olha a apresentação disso daqui que Noca comprou Seja uma pessoa que tenha bom gosto, não compre joias, use um piercing só se for esse Uma joia só se for essa Porque Noca paga o que? Pede Porque Noca ama orquídea Vocês tem que imaginar que uma coisa dessa levou tempo, tempo, tempo Como Noca mostra em outro vídeo para vocês, como é produzida a orquídea Dentro de um vidro, ela mora um ano, depois para chegar num tamanho, por exemplo, desse daqui Noca está mostrando, leva 4 a 5 anos E para chegar nesse tamanho aqui, ela leva para mais de 10 a 15 anos Essa é a joia da Noca Noca com a sua printeza Gente, eu sentiria inveja de mim mesmo por ter essa belezura Isso é lindo, olha as raízes Olha Noca vai pôr em um toco Muito mega, master Noca Muito lindo Porque Noca fala, Noca mostra Compartilhe Comentem E comprem E usem joias Como essa Para que você é, seja E vai sempre ser feliz Olha Show, né? Curta, compartilhe E compre uma pílula Dessa daqui de felicidade Que tira a dor da alma Do corpo E do coração Hoje Noca conversará com ela E falará pra ela Deus é bom E você é coisa de Deus Fiquem aí Porque tem mais Hoje Hoje tem mais Muito mais Prestem atenção num vídeo Que eu mostrei do Sibidio Aonde tem duas batatas e um pendão Aonde tem três batatas e um pendão E aonde tem quatro, cinco batatas e um pendão Quando for comprar Sibidio Quando for comprar Sibidio Compre acima de cinco batatas Porque senão a tua batata vai assar A Noca deixa aqui A Noca deixa aqui Essa bela Em bom gosto Não guarde raiva de ninguém Guarde dinheiro Amor E peça a Deus Pra que te prepare dinheirinho Para comprar lindas orquídeas Como eu hoje fui fazer essa comprinha Olha gente Muito linda Isso é coisa de Deus Coisa de Noca Fico por aqui Curta e compartilhe E mostre para quem Você acha que deve ser mostrado Por quê? Isso é saúde Paz Amor E alegria Tchau gente Fiquem com Deus Beijos da Noca E beijos da minha gatinha Tchau